Fala pessoal! Opa, peraí, fica tranquilo, você tá no canal da Kali, você vai ver vídeo de gaita, mas hoje a gente preparou um material um pouquinho diferente, você nunca se perguntou como que é que a Kali grava os vídeos, como que ela faz, então a gente preparou um pouquinho da produção dela, então fica aí que você vai ver muita coisa legal, você vai descobrir como é que é quando a Kali grava os vídeos. Fala dona Clarinês, vamos gravar? Vamos! Então bora! E aí, tudo bem, a senhorita, quando o meu nosso chimarrão tá pronto? Não, não vou fazer. Então tá bom. E hoje o que vamos gravar? Hoje vai ser especial. Vamos selecionar um reportagem bem especial. Creto! Pessoal, estamos aqui já, a dona Gimenez tá montando o cenário, o estagiário já tá pronto aqui, já pra gravar. O que você tá pensando em gravar, Kali? Conta pra nós. Bah, eu acho que vou tentar gravar madrugada, se tudo der certo. Upa, olha aí. Tá, e me conta uma coisa nova, vem coisa nova no canal por aí? Vem, tá vindo muita novidade, muita novidade, eu vou trazer muita gente nova pra vocês conhecerem, gente que faz parte da minha história, vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vem uma série no canal? Vem uma série. Série nova, e já tem nome? Ainda não, mas a princípio tem só uma gaita e um sonho. Oi! Não perdem, gente. Vai ficar me dando isso mesmo. Vocês acham que é fácil a vida de gaita, né? Eu tô de boa, eu tô com o mate na mão aqui, ó, e ela gravando. Kali, suando já. Conta pra nós. Ó, a pique lá, ó, gente, ó, vocês não conheceram, ó. Porque ela é a famosa. Vai ser mais famosa que eu. Viu? Kali, conta um pouquinho pra galera que te segue da tua trajetória, como é que começou no acordeon. Eu comecei em 2009, aqui em Passafone tinha um projeto, acho que é a Bregaita Gaiteira, o Lábio de Fólio Gaiteira, uma coisa assim, que era com a Rádio Planalto e o Leão 13. E aí a gente fazia aulas gratuitas com o professor Nelson Godinho. E aí eu comecei assim, eu fiz eu acho que um ano e pouco de aula depois, eu parei de fazer aula. E aí simplesmente parei de tocar, em 2016 eu não peguei mais de instrumento. E faz um ano agora que eu voltei, voltei, voltei pra valer agora. Então tá, olha só, vai cair uma pergunta na tela e vocês vão ter que responder. Ah, claro Inês, toca mais algum instrumento? Ah, essa é uma boa pergunta. Será? Sim ou não, ó, vai rolar uma enquete aí, vai aparecer na tela, você decide. Será? Peraí, 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 que o estagiário já fez cagada aqui. Valendo? E aí Tchau, tchau. Tchau. Voltamos, dona Clarinese. E olha só, não conta ainda, o pessoal quer saber se tu toca mais algum instrumento. Mas antes, ó. Chimarrão. É, não dá pra gravar. Sigam nas redes sociais. E falando em redes sociais, conta um pouquinho pra nós, como é que foi essa ideia aí de começar a gravar os vídeos? Eu tive como inspiração a minha amiga Bruna Scopel, de quando ela começou a gravar, tudo era mata aqui no YouTube. E ela começou desde novinha, e ela foi a minha inspiração pra começar a gravar. Ela sempre me incentivou, e com certeza ela vai ser uma das convidadas aqui pra esse quadro novo. Opa. Vai tocar uma gaitinha comigo. Vai tocar, vai ser um dueto? Vai ser um dueto. Duas gaitas e dois sonhos daí. Isso aí. Ah, e essa gaita aí? Ah, essa gaita também. Te propostei muito na internet? Muito. Essa daqui, todo mundo quer saber quando é que eu vendo, mas essa aqui eu não vendo. É, relíquia? Essa daqui é relíquia. Essa eu ganhei do meu pai, a gente foi buscar lá em Santa Catarina, e ela tinha abafador, essa tampa aqui não é a original, ela tinha abafador, e o meu pai sempre ficava com os abafador, e aí ele mandou trocar essa tampa. Aí ficou assim, mas por enquanto, tá ótimo. Antes que eu esqueça, a Alinez toca outros instrumentos ou não toca? Eu não posso ficar com essa pergunta sem resposta. Vai me responder agora? Aham. Eu toco outros instrumentos. Que outros instrumentos a dona clarinês toca? Eu comecei fazendo aulas de teclado, depois eu comecei a tocar contrabaixo, depois eu comecei a tocar gaita, e aí eu tentei tocar violão, mas assim, ó, não foi. Violão não deu. Violão não consegui. Mas ó, no baixo, manja muito. Toca demais. Jesus! Gente, como é que a gente grava um vídeo de making of, e daí a pessoa serve de primeira a música, daí tu faz o quê? Um vídeo histórico, histórico. Inclusive isso aconteceu na vida. Não? Aí a gente vem pra gravar, pra fazer making of, ela falou, eu demoro um montão pra gravar, eu erro, não sei o quê. Daí ela vem e grava de primeira. É sorte, né? Acho que é estudo isso aí, não é sorte. É o Rani que deu sorte. Ah. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.